O Coliseu dos Recreios é uma sala de espetáculos, um lugar histórico e existe desde o século XIX. Este espaço que vai albergar a grande gala de lançamento da TPA Internacional. Um grande momento e por isso mesmo grandes preparativos técnicos. Em saias gerais são os bastidores do grande dia. Fique connosco. Boa tarde. Boa tarde. Pode-nos explicar toda a preparação que requer um evento como este? É difícil, pode-nos explicar. Se envolve muitas pessoas, uma equipa bastante grande a nível técnico e de preparação de produção e de organização. Eu estou a tratar da parte da realização das câmaras de vídeos. Nós temos que ter oito câmaras, que são aqui as oito câmaras que vão estar a realizar o evento. E envolve muitas pessoas e só se trabalha em equipa para fazer uma boa gala, que vai ser de certeza hoje à noite. Quantos dias foram necessários para estar tudo a postos para a gala desta noite? A produção já começou há cerca de três meses de trabalhar na gala. Para aqui no Corriseu estamos há cerca de dois dias, porque hoje em dia conseguir as salvas disponíveis para as datas. Temos que fazer aqui uma ginástica recorde para conseguir montar tudo a tempo e horas. E estamos aqui quase há dois dias sem dormir, com um esforço muito grande para conseguir ter tudo pronto a horas. Mas vai estar tudo pronto a horas e vai correr bem. Boa tarde. Boa tarde. Qual é a sua especialidade? Operador de repórter. O que é isso? Eu ponho as luzes a bruxar, é mudar de cor. E para um evento como este, o que é que foi necessário? Muita coisa, muita montagem, muita programação. E agora vamos fazer. Começar a experimentar as luzes. Exatamente. Por exemplo, só aquelas luzes estão ali no palco. Exatamente. Já estamos com a Iola Araújo. É uma das artistas que vai estar presente na gala desta noite. Está tudo preparado, Iola? Com certeza. Acabamos de fazer o ensaio. Vamos descansar um bocadinho, tratar o resto das coisinhas, cabelo, unhas, essas coisas. Para mais logo, com certeza. Está tudo bem. A Iola está com cinco meses, bem grávida, está linda. Então, e a nossa menina vai se portar bem logo à noite, na altura do concerto? Ela tem-me abençoado muito. Eu gosto de se portar bem, com certeza. E quem está aqui? A nossa pérola rara, pérola negra, sempre muito bonita. Então, pé é pérola. Estás preparada para o concerto desta noite? Claro que sim. Estou preparada, até porque estou a trabalhar com uma equipe muito profissional. Pessoas que já fazem isso há bastante tempo, então está tudo como deve ser. E como é que vês este lançamento do novo canal da TPA? Neste caso, a TPA Internacional. Bem, eu como angolana sinto-me lisonjeada e tenho que parabenizar a iniciativa da TPA de lançar o canal internacional, porque, afinal de contas, nós somos um país que estamos a desenvolver e, claro, que nós queremos expandir a nossa cultura, aquilo que nós fazemos no nosso país, para as outras culturas também. Acho que nós todos angolanos devemos estar felizes por esse lançamento, porque, afinal de contas, o mundo inteiro vai poder ver o nosso país e saber e conhecer a nossa cultura e saber o que nós fazemos lá em Angola. E expectativas com relação ao canal? Eu tenho, espero, as melhores expectativas do mundo. Já estive lá em Angola, vou fazer uma experiência na TPA hoje, e uma experiência fantástica e correu muito bem. E agora vai ser uma experiência também na TPA Internacional, que espero vir a colaborar mais vezes e tem sido fantástica e vai ter muito sucesso. Como podem ver, está tudo a postos. O que nos resta é aguardar pelo tão esperado momento o início da grande gala. Até logo. Beijos fofos e amasses. Sabe bem que eu sei que custa a fase. Maθη, eu sei que custa a fase.